De lamentavelmente a gente já começa com uma história cabulosa que me foi repassada pelo Facebook porque ninguém divulgou essa história, absolutamente ninguém, mais uma coisa que se confirmada pra lá de cabulosa na rede municipal de ensino. Um professor municipal foi preso suspeito de abuso sexual contra uma aluna. É o segundo caso em um mês e isso já está no Ministério Público e a Secretaria de Educação vai aguardar a conclusão do inquérito para levar para a Corregedoria. O caso aconteceu na escola de Guaracá. Uma aluna teria sido abusada por um professor de informática. Ele está preso provisoriamente por 30 dias. Duas pessoas comuns escutaram a narrativa de uma criança e trouxeram a preocupação e a partir daí se desencadeou então a investigação do Ministério Público e infelizmente aí se constatou elementos de prática em tese de atos libidinosos por parte desse professor. Vítima e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. É preciso que se ouça com tranquilidade essa criança, sem contaminar, sem pressionar, sem julgar essa criança, pra que a gente chegue então a uma investigação isenta e então a responsabilidade do agressor se assim houver essa responsabilidade. A Secretaria Municipal de Ensino afirma que aguarda agora a finalização do inquérito policial. Depois disso, o caso será encaminhado para a Corregedoria Geral do Município, que vai analisar todo este processo. Se for comprovado o abuso deste professor, que tem 65 anos de idade e 37 anos de carreira, ele pode ser exonerado do cargo. Caso seja comprovada a vericidade dos fatos, então, obviamente, parte para um processo de exoneração. E infelizmente ele perde todos os direitos pra ele, porque ele tem 37 anos de carreira. Pra nós é uma surpresa um professor com tantos anos no município ter um problema desse. Em um mês, este é o segundo professor da rede municipal preso, acusado de abuso de alunas. O primeiro foi no distrito de Lerroville, onde pelo menos duas meninas teriam sido violentadas. Nós recebemos informações que há dias atrás ele teria passado a mão nas nádegas de uma outra menina e uma outra situação também, pra ser averiguado aí, de uma outra criança que até não reside mais em Lerroville. Ele teria também feito a mesma coisa. Os casos constam em uma denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça. Os abusos teriam acontecido quando as crianças tinham 9 anos de idade. O primeiro teria sido consumado em 2012, o outro no início deste ano. Nós temos quase 4 mil professores. Nós não temos como garantir a idoneidade dos nossos professores. Nós vamos aguardar agora o término da ação policial. A investigação é o trabalho de polícia e nós vamos apoiar e dar todo o suporte necessário pra que a verdade seja revelada qualquer que ela for. Por mais que seja preocupante, pra nós é uma oportunidade de verificar a verdade porque nós também queremos saber o que realmente está acontecendo nas escolas. E olha só, o Departamento de Jornalismo da TV Tarobá teve todo o cuidado pra fazer essa matéria porque recentemente, inclusive, nós tivemos um caso parecido em Cascavel, onde nada se confirmou. tivemos outra denúncia, vamos dizer assim, né, de populares de um estupro na Zona Leste que também não se confirmou. O rapaz ficou pelado no meio da rua, rasgaram a roupa dele, bateram, não se confirmou. Por tudo isso nós temos a identidade desse professor, nós temos tudo, mas como disse ali a promotora que é extremamente responsável, eu sou fã dessa promotora, aliás, o Ministério Público de Londrina é sensacional, né, ela falou, olha, nós temos que investigar isso junto à criança, não é qualquer um que vai conversar com essa criança, são psicólogos que vão tentar entender o que aconteceu, então seria muita irresponsabilidade, não primeiro momento você já chegar aqui, lançar a imagem no ar, porque nós temos, inclusive, a foto do professor. Então, que é um caso bastante preocupante é, mas vamos aguardar as investigações. Matéria exclusiva da TV Tarobá, como a maioria das matérias jornalísticas de Londrina, que não são pautadas, como a gente diz, na linguagem jornalística, né, que não são marcadas, olha, tal hora o prefeito vai falar a respeito de tal coisa, tudo chega primeiro para a TV Tarobá, que é a televisão que fala de Londrina. Muito obrigado pela confiança de quem passou isso pelo meu Facebook lá no Inbox. O branded BomITH, Tchau, 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 tchau